ARC SUBAR REVOLVED DOCIÊS Apresentando aqui no show do R de hoje, ANTROPLOERA Pra quem não sabe o significado um pouquinho de antropoera Podemos dizer que é atropode, né? Só que no caso eu pesquisei pro atropode sim e encontro isso aqui A única semelhança que eu encontro aqui é uma cetopeia, caralho Mas se eu procurar pro antropoera, aí o resultado é mais satisfatório Olhando pra essa imagem aqui, eu já consigo ver que essa criatura vai ser um bicho terrivelmente assustador Olhando pra essa foto aqui, você tem mais ou menos uma ideia do tamanho real dela que ela vai ter no jogo E olhando nas fotos, realmente tá parecendo que é a mesma coisa, cara Só que ela deve ser um pouquinho maior para as pessoas conseguem montar nela Inclusive tá com o Marcelo ali com um ponto de interrogação Se perguntando como é que você vai botar o Marcelo num treco desse Deve ter tanta pata que deve enroscar em tudo, velho Bom, essa criatura tem um estômago igualzinho ao do escorpião Você dá carne podre pra ela que ela vai amar Igualzinho ao escorpião mesmo Vamos começar estragando as carnes aí Dá pra esse bicho ficar feliz logo Eu aposto que ele é um adversário muito valoroso Homero tendo um aliado muito valoroso, né? Porque a habilidade especial dele é ácido O ácido dele destrói a armadura, se é que você me entende, né? Sem falar que também é venenoso o bagulho, né? Fica matando aos poucos o jogador Então se der pra montar nessa criatura É bem provável que você vai conseguir Disparar esse ácido nas costas dela Isso vai ser bem útil Então o que já sabemos aqui Que ela é uma centopeia larga Que gospe ácido Que destrói a armadura E esse aqui não sabe se vai ter montaria ou cela nela, né? Se vai ter capacidade de subir nela Andar por aí com ela Na realidade eu não gostaria de andar numa centopeia, cara Puta bicho escroto do caralho Puta bicho esquisito do caralho, né? Mas é isso, pessoal Esse foi o primeiro dossiê da série de hoje Podemos dizer que seria o primeiro episódio E teremos mais episódios como esse Pra falar dos dossiês que o Ark anda lançando Sobre propostas de novas criaturas Que serão adicionadas no jogo E que com certeza serão muito interessantes, né? Até agora só recebemos novidades interessantes E novas e úteis, né? Muito úteis por sinal Fique ligado para qualquer novidade em breve E é isso, um abraço e até o próximo vídeo Fui Falou Tchau 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 Tchau